Abertura Abertura O bolo vai ser distribuído aqui mesmo Junte cá e champanhe também Portanto... Isto vai se fazer assim também Não foi nada programado Portanto eu vou aqui engantar agora o que é que se vai fazer assim Portanto, o bolo vai ser Pura estalina, que é uma vez a bater O pinto Controla e o espaço Ok, o pinto é grande, controla e o espaço Bolo Topos Normalmente plástico e champanhe E o pessoal que vos é seguinte Os calemes, abendinho Estão a cantar Eu trouxe uma música, por acaso, em breve Estava a ficar na metade de volta Vão para este CD Para pôr lá no DuBall Para o Rui pôr isto alto e bom som Enquanto o bolo vem para a mesa É para vocês também, este é o escolhido de propósito Que vocês estarem aqui hoje E muito alegre Aventem-se alto e bom som Obrigado Aventem-se alto e bom som